Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, muito discutido aqui e as pessoas ainda têm bastante dúvidas. É um dos assuntos mais perguntados durante a semana, discutido nas redes sociais aqui, nas minhas redes sociais. Eu até iria gravar um vídeo com outro tema, mas as perguntas foram tantas que eu resolvi gravar sobre pensão alimentícia, tá bom? Nós vamos falar de vários assuntos aqui, mas antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito imobiliário, entre outros, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Um assunto que foi bastante questionado aqui nas redes sociais foi se o pai depositar apenas uma parte, pai que eu digo, pode ser também a mãe, meus avós, tá? Depositar somente uma parte da pensão, se isso vai eximir ele de o pedido de prisão, tá? Vamos imaginar que o pai deveria pagar 300 reais e ele deposita apenas 200. Isso aí pode ser pedido a prisão dele porque ele depositou só uma parte? Nós vamos falar disso também, tá bom? São 20 perguntas com respostas, tá bom? E eu vou responder todas elas. Vamos começar? Sem delongas? Vamos lá. Eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreve e compartilha que esse assunto é bastante perguntado, poucas pessoas entendem desse assunto, tá? Gera bastante dúvida. Então você compartilha, você se inscreva no meu canal. Embaixo aqui tem um sininho, você aperta ali no sininho, clica ali, que toda vez que eu gravar um vídeo, você vai ouvi-lo em primeira mão, assisti-lo, melhor dizendo, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos, sem delongas, começar pela primeira pergunta. Olha só, que interessante. Se pagar um valor menor, posso ser preso? Olha a pergunta aqui de um pai que fez aqui, é aquilo que eu falei. Vamos imaginar que o juiz decretou ali para ele pagar ali 300 reais e ele foi olhar e depositou 200. Será que a mãe pode pedir a prisão desse pai porque ele depositou apenas 200 reais e não 300? Pode sim, tá, pessoal? Tem muitos alimentantes aí que eles vão lá, eles deixam faltar 50, deixa faltar 20 reais, né? Todo mês, né? Então, cuidado com isso. Isso é passível de prisão, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma. Retroativo. Sou obrigado a pagar? Pessoal, retroativo, pensão retroativa. As pessoas têm bastante dúvidas. Às vezes o cliente fala bem assim, ah, mas a minha vizinha, a minha amiga recebeu, eu não vou receber, pessoal, é o seguinte, pensão alimentícia, retroativa, aquela pensão de boca. Vamos imaginar que o casal se separa, não faz o divórcio, cada um vai morar em uma casa. E aí o pai fala assim, eu vou pagar você 200 reais de pensão. Amanhã sei, então, é de boca, tá? Se ele não pagar a primeira, a segunda, se ele ficar 2, 3, 4, 5 anos sem pagar, você não vai poder cobrar esses 3, 4, 5 anos de atraso, tá bom, pessoal? É isso que muitas pessoas não entendem. Ah, mas a minha vizinha recebeu. Tá. Se, agora eu vou explicar como que vai receber. Se vocês se separarem, faz um acordo formal e homologa lá no fórum, na frente do juiz. Quando o juiz der a sentença, pronto, se ele atrasar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai receber com juros, tá bom? É 5 anos, tá, pessoal? 5 anos retroativos você vai receber com juros, tá bom? Passou de 5 anos, você só recebe 5. Se tiver 8 anos, por exemplo, você vai receber só 5 anos, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma aqui, ó. Tenho dois pais na minha certidão. Posso pedir pensão aos dois pais? Olha aqui. Hoje é possível a pessoa ter dois pais e duas mães na certidão de nascimento, tá bom? Então, a pergunta é que ele tem dois pais, se ele pode pedir dos dois ou apenas um, pode sim. Ele pode executar um na justiça, pode executar o outro, pode ser os dois ao mesmo tempo, sem problema nenhum, tá bom? Então, a resposta é positiva. Tá. Fiquei às férias com meu filho, mesmo assim, sou obrigado a pagar? Gente, isso aqui é corriqueiro, tá? Vamos imaginar que o filho mora com uma mãe, o pai vai lá, pega o filho nas férias e aí gasta, né? Ele quer fazer, tipo, a média com o filho, ele leva para o barque, ele compra brinquedo, ele vai passear, ele dá sorvete, né? E aí, pessoal, o que gera bastante dúvida, ele fala assim, mas eu gastei até mais do que o valor da pensão, Então, eu não vou pagar a pensão que o filho estava comendo. Tá errado, pessoal. Decisão judicial tem que ser cumprida. Além dos gastos que você gastou, você é obrigado a pagar a pensão ainda à mãe do seu filho, tá bom? Não se confunda com isso. Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Me casei novamente, posso diminuir o valor da pensão alimentícia? Interessante, né? Muitos pais aí, eles, quando eles casam de novo, novamente, eles falam assim, Ah, mas agora eu tenho uma outra família, tenho filhos lá, e aí, eu posso reduzir a pensão? Não, não pode, tá? Decisão judicial tem que ser cumprida, tá bom? Agora, você pode sim entrar com a ação judicial, né? Mostrar para o juiz ali que você tem uma outra família, que está tendo um gasto maior. Se o juiz entender favorável, ele vai sim reduzir a sua pensão. O fato de você ter uma outra família não te dá o direito de você, por si próprio, reduzir a pensão alimentícia, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Decisão judicial tem que ser cumprida. Vamos para mais uma. Minha filha engravidou, posso parar de pagar a pensão? Olha aqui, olha o problema. A filha engravidou, e aí? Já tive um caso desse, na verdade, tive vários. Que a filha engravidou, o pai fala bem assim, Ah, ele, quem engravidou minha filha, é que vai cumprir agora com as obrigações. Não é bem assim, tá bom? O juiz, a maioria das vezes, comigo foi todas as vezes, ele manteve a pensão alimentícia, tá? Com o argumento de que agora sim é que a filha vai precisar de mais apoio e amparo, tá bom? Ele pode até entrar na justiça e pedir aí a exoneração, mas eu acho bastante difícil. Já o casamento, sim, já o casamento, eu já vi bastante juiz dar favorável, sim, a exoneração da pensão. Casou, né? O casal ali que vive ali, o homem vai sustentar a mulher, se desse ali, os dois já vão ter uma renda suficiente ali para eles se manterem, tá bom? Vamos para mais uma aqui, ó. A próxima, pessoal, é até, eu já não respondi, né, que meu filho se casou, posso parar de pagar a pensão. Eu já respondi que muitas vezes sim, tá? O juiz está definindo. Quanto dia de atraso posso ser preso? Olha que interessante. Quanto dia de atraso? Um dia, tá? É claro, pessoal, atrasou um dia, não vai já, né, já pedi a prisão lá do pai do seu filho, né, vamos ter um pouco ali de sensibilidade também ali, né, porque muitas vezes a empresa atrasou o pagamento, muitas vezes ele é autônomo, né, depende de pagamento de terceiros, né, Mas a resposta é, um dia, se atrasou um dia, você já pode pedir a prisão dele, tá bom? Ou dela, né, vice-versa. Vamos lá. Se eu pagar a pensão, serei solto imediatamente? Nesse caso aqui, ele foi preso, né, ele foi preso e ele quer saber se a hora que ele paga a pensão, ele vai ser preso imediatamente. É, não é tão imediatamente, tá? Você será preso, né, o advogado ali vai juntar ali o comprovante de pagamento, né, o acordo entre os pais ali, vai juntar no processo e vai pedir a soltura, né, deste pai. Eu já soltei muitas vezes no mesmo dia, mas vai muito, né, muitas vezes é feriado, sei lá, muitas vezes o juiz não assina no mesmo dia, enfim. Mas em média aí demora dois, três dias aí, você estará na rua, tá bom? Vamos lá. Vou ficar junto de pessoas perigosas na prisão? Olha aqui a pergunta dele, interessante essa pergunta aqui. As pessoas acham que vai pra lá, vai ficar junto de traficante, de estuprador, de várias pessoas, não é bem assim. Isso é uma prisão civil, pessoal, né, não é uma prisão criminal, é diferente. Então, os presos vão ficar todos juntos, mas com o mesmo crime, qual seja a prisão civil, tá bom? Então, tá respondido. A resposta é não, você não vai ficar com traficantes, assassinos, etc, tá bom? Tá, mas não deixa de ser uma prisão, tá bom? Não vai achar que é moleza não, que não é bom não, tá? Tá, vamos lá. Após ser intimado, quantos dias de prazo tem para pagar? Interessante a pergunta. As pessoas acham que, ah, não paguei, fica com medo da polícia já chegar lá e já prender ele. Não é bem assim não, tá, pessoal? Ele não vai pagar, aí a mãe vai entrar com a ação de prisão. Então, esse pai será intimado pelo oficial de justiça, tá bom? O oficial de justiça vai ir até a casa dele, o trabalho dele, enfim, vai chegar lá e vai intimar ele. Vai falar bem assim, olha, a partir de agora você tem três dias para poder pagar. Aí sim, é um prazo ali decadente, tá? E aí ele vai ter que se virar aí para pagar em três dias. Se não, aí sim, aí ele será preso, tá bom? Então, a resposta é três dias, tá? Então, vamos para mais uma aqui. Quero reduzir a pensão. Como faço? É, é simples. Se você, vamos imaginar que na época que você fez um acordo, você tinha um emprego que ganhava um valor considerável de cinco mil reais. E você perdeu esse emprego. Você foi demitido. Hoje você vive ali num salário menor ou está desempregado. O desempregado tem que pagar a pensão, tá, pessoal? As pessoas perguntam se tem. Tem que pagar. Então, se você perdeu esse emprego. Hoje você está recebendo menos. Você entra com uma ação judicial e pede uma revisão de pensão para poder abaixar. Da mesma forma, se você recebe cinco mil de salário e for promovido, a mãe do seu filho pode pedir também o aumento da pensão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para mais uma aqui, tá? Posso pagar a pensão com um tipo de alimentação? É o salário natura, né, que a gente chama. Pode pagar? Pode, sem problema nenhum. Desde que a mãe aceite, sem problema nenhum. Mas não é obrigatório, tá, você chegar lá e impor isso para a mãe do seu filho. Não, você tem que pagar em dinheiro. Se ela aceitar, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Vamos para mais uma. Minha ex casou. Posso parar de pagar a pensão alimentícia? Olha aqui. Isso é bastante corriqueiro também aqui. Às vezes a mãe da criança casa com o outro, né, Aí o pai fala bem assim, agora já tem outro pai lá, né, padrasto, e agora não. Não é bem assim, não. Ela casou, mas você vai continuar pagando a pensão. Pai é você. Você que registrou, você que tem um acordo ali judicial, então você tem que cumprir com esse acordo judicial, tá bom? Vamos lá. Minha ex não me deixa ver meu filho. Posso parar de pagar a pensão? Pessoal, filho não é moeda de troca, tá bom? Muitas mães aí, ou até mesmo muitos pais, a pessoa não paga a pensão, atrasa lá 5, 10 dias, ele não deixa, ou ela não deixa ver ali o pai ou a mãe. Isso está errado, pessoal, tá bom? Isso não pode, tá? Pensão é uma coisa, visita é outra, tá bom? Então vamos lá. Vamos para mais uma aqui. Na defensoria pública realmente é mais lento? Pessoal, isso o tempo inteiro as pessoas perguntam, falam, né, se é mais lento, se não é. Pessoal, na verdade não é mais lento. Eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Por que na defensoria ou outros órgãos que fazem esse tipo de trabalho, eles recebem uma demanda muito grande, tá? Então são milhares de pessoas que vão lá, tá? Então muitas vezes com o advogado particular foi mais rápido, por quê? O advogado particular faz a ação rapidamente e protocola, tá? E muitas vezes, como a demanda nos outros órgãos são bem maiores, as pessoas acham que demoram mais, então pode até ser que demore, mas é a mesma coisa, tá bom, pessoal? O advogado particular, ele vai, muitas vezes, ele vai juntar mais provas, ele vai lá na casa, tira foto do pai, dessa criança, ele tem um trabalho mais criterioso, né? Lá na defensoria, o pessoal não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Mas, na realidade, é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa, tá bom? Então se você for procurar a defensoria, pouco será muito bem atendido, da mesma forma. O advogado particular, você vai ter que pagar, né? Mas como você está pagando, você pode exigir ainda mais, tá bom? Então fica aí a dica. Vamos lá para mais um aqui. Meu filho completou 18 anos e não estuda. Posso parar de pagar a pensão? Olha que interessante, né? Então se o filho completou 18 e não quer estudar, você procura um advogado de sua confiança e você vai pedir a exoneração da pensão alimentícia. Vai ter uma audiência, o juiz vai ouvir você e seu filho, vai perguntar se esse filho, ele já pode se manter ali sozinho, o juiz se convencendo ali, vai exonerar a pensão ou pode ainda manter a pensão. Vai depender muito das provas que os advogados vão juntar no processo, tá? Vamos lá, vamos para mais uma. É possível já descontar em folha de pagamento a pensão alimentícia? Sim, é possível. Todos os meus clientes que o pai ou a mãe está trabalhando de carteira assinada, eu já mando notificar a empresa e já vem descontado em folha de pagamento. É a melhor coisa, tá bom? O dinheiro nem passa na conta do pai, né? Já vai direto para a conta ali do filho, que é a própria empresa ali que faz o depósito. É a melhor coisa, pessoal. Por quê? Até o quinto dia útil você vai receber, você pode fazer compromisso com esse dinheiro, tá bom? Então pode sim, a resposta é sim. Vamos lá. Meu ex quer saber como está sendo gasto a pensão. Pode isso? Depende, né? Se você paga um valor exorbitante, se você paga aí mil, três mil, quatro mil, tem gente que paga cem mil reais de pensão. Se você quiser saber, né, que é um dinheiro bastante considerável, você tem que pedir ao juiz, né? O juiz vai analisar o caso ali e vai definir ou indefinir ali para você juntar ali os comprovantes do que você está gastando. Agora, pessoal, vamos lá, né? Se você paga duzentos, trezentos reais e você ainda for questionar com advogado ou com até mesmo a sua ex como está sendo gasto, é porque você ainda não entendeu ainda o gasto da um filho, né? Pelo amor de Deus. Trezentos reais. Você querer saber como está sendo gasto, fica com ele um mês que você vai ver o que é gasto, tá bom? Vamos para mais uma aqui. Tem o direito de parcelar o atrasado? Não, você não tem direito de parcelar o atrasado, tá bom? Se você atrasou a pensão, saiu e mandou de prisão, não tem essa ali que, ah, eu vou chegar na fé de juiz e vou parcelar. Não, você vai preso, tá bom? Então, a mãe, ela tem sim o direito de escolher se quer receber a vista, se ela, né, talvez ele ficar com dó ali, né, do ex ali, parcelar, tranquilo. Só que muitos pais, né, eles confundem as coisas. Vamos imaginar que esteja dez mil reais de atraso. Faz o compromisso ali de pagar ali, sei lá, trezentos reais por mês ou atrasado, tá? Já tive casos assim. Só que ele, para ir em uma empresa, ele assina qualquer documento, tá? Ele tem que entender que ele vai pagar trezentos reais de parcela do que ele não pagou atrasado e isso vai se somar com a pensão e a identícia ainda. Então, se ele paga trezentos de pensão, ele vai pagar seiscentos reais até terminar aquele acordo. Então, muitas vezes, ele não faz essa conta, tá? Para ir em uma empresa, ele assina qualquer documento, só que depois ele não paga, depois a ex não vai fazer mais acordo. Aí é chave mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma e é a última, tá bom? Sou obrigado a aceitar o parcelamento? Eu até acabei de responder, né? Vamos imaginar que a mãe ali, né, tem dez mil reais para receber do ex-marido e se ela é obrigada a aceitar. Não, ela não é obrigada a aceitar. Atrasou, tem que pagar à vista ou, fora isso, é prisão mesmo, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado a todos vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.